Oi gente, tudo bem? Em primeiro lugar, eu tô aqui pra pedir desculpa porque eu prometi pra vocês que ia ter vídeo novo toda sexta-feira e as últimas duas sexta-feiras não teve vídeo novo É verdade Gente, eu sou a enrolação em pessoas, eu sou muito enrolada e eu prometi porque do meu coração, gente, eu quero fazer esses vídeos pra vocês mas eu tive um contratempo, um feliz contratempo que já tava planejado a visita da minha tia com a minha prima aqui pros Estados Unidos que a minha tia eu considero como a minha mãe então eu me dediquei a elas, a gente acabou indo pra Disney, fiz vários passeios mas eu achava que ia dar tempo de eu gravar pra vocês Só que além disso também, meus amores, eu sou perfeccionista, né? Eu gosto de fazer vídeozinho bonitinho, perfeitinho, editar legal e aí não deu tempo de eu fazer os vídeos dessas duas semanas mas estou voltando E já estou falando pra vocês que a minha intenção vai ser sempre ter esse vídeo de sexta-feira mas se não tiver, corre no meu Instagram que eu vou explicar porquê e essa semana agora eu estou começando a gravar as aulas pro curso online então pode ser também que eu me enrole um pouco aí nesses vídeos semanais mas eu sou enrolada, você já me conhece, já sou de casa e tá tudo no meu Instagram, nos meus stories, vou contar sobre o curso vou contar se vai ter vídeo ou não que eu sempre tô falando pra vocês então fiquem espertas lá, me perdoem, tá? por esses vídeos, mas agora eu tô voltando e por falar então nos últimos vídeos o vídeo de hoje é baseado nos últimos dois vídeos que eu falei sobre o CMA e falei sobre a saúde na aviação então eu tô aqui pra contar um pouco de mim que vocês também sempre perguntam e eu também acho interessante isso porque é uma pessoa que foi comissária que passou por isso contando pra vocês o que realmente acontece eu tive vários problemas de saúde eu vou dar uma resumida pra contar pra vocês o que eu passei e as dificuldades que eu enfrentei em primeiro lugar, gente, como eu já falei pra ser comissária você precisa do CMA que é o certificado médico aeronáutico então quando você faz todos os exames e é aprovado aos olhos da NAC dizendo, opa, legal, seu corpo você dá conta, diz seu comissário você acha que tá tudo maravilhoso e está no momento mas o que ninguém te fala e te prepara é o que vai vir depois se o seu corpo vai aguentar aquele dia a dia de estar dentro do avião porque o avião, gente ele é mais propício a você adquirir doenças do que o próprio hospital porque você fica fechado lá 8, 9 horas por dia com o mesmo ar circulando, trocando o que seja, gente, mas é um ambiente fechado com muita gente desconhecida com várias possíveis doenças que você nem imagina empolgante então é nessa hora que você tem que preparar seu sistema imunológico muito bem preparado e eu sempre fui assim, gente sempre tomei vitamina C aquele limãozinho trocava estação eu já tava ali me preparando e mesmo assim, olha só eu fui surpreendida porque eu fiquei muito doente eu tive muita gripe porque é muito altos e baixos, gente um dia você voa de madrugada outro dia você voa de manhã ou uma semana inteira você voa de madrugada mas aí você começa a escala, por exemplo, no sul, no inverno e termina lá em Recife com 30 graus e aí, meu filho, não há corpo que aguente se você não se alimentar bem e aí, ao mesmo tempo se você tem uma apresentação no horário do almoço e não consegue almoçar você tá nessa loucura de horário nessa loucura de clima e você não come bem aí você adoece e foi mais ou menos o que aconteceu comigo então, pra começo de história eu engordei de 7 a 8 quilos no primeiro ano porque antes de ser comissária eu tinha minha rotina de vida, né quando eu trabalhava no banco então, eu tinha horário pra entrar horário pra sair eu tinha meu personal antes do trabalho eu tomava banho na academia eu ia pro trabalho depois então, eu tinha uma rotina ali de academia de alimentação que eu seguia então, quando eu virei comissária isso foi pro espaço pros áreas literalmente, né minha rotina foi pros áreas então, o que que aconteceu? eu acabei engordando porque eu perdi essa rotina de ir pra academia e de me alimentar adequadamente por exemplo hoje eu tenho o costume de não comer carne vermelha durante a semana só como fim de semana porque é uma carne pesada não que seja vegana, vegetariana nada disso mas a carne vermelha é mais pesada tem mais gordura do que a carne branca então, se você é dessas pessoas e tá voando durante a semana e você é o rabo da fila porque você acabou de entrar na aviação e só sobrou pra você a carne vermelha você vai ter que comer a carne vermelha ao menos que uma bem caridosa troque com você o que é bem difícil então assim o ponto é você não vai conseguir seguir a regra pelo menos no começo quando você tá se adaptando hoje em dia eu tenho amigos meus que levam marmita mas gente é uma função que olha eu admiro até hoje eu não entendo como essas pessoas conseguem mas se tem gente que consegue você também pode conseguir mas é uma disciplina é um foco e um conhecimento da sua escala do seu dia a dia que você adquire com o tempo mas aí você pode levar suas marmitas só que você tem que sempre procurar uma geladeira pra guardar e não sei o que enfim eu engordei porque eu perdi essa disciplina e outra eu chegava nos hotéis exausta era trabalhando sei lá 3, 4 voos por dia 3, 4 embarque 3, 4 desembarque 3, 4 serviços de bordo e como eu expliquei já no vídeo anterior inclusive é muito esforço físico controle com as malas que você ajuda a carregar às vezes você tem que atravessar um aeroporto inteiro pra trocar de aeronave então você só chega e quer aproveitar o benefício de ser comissária né meus amores quer entrar embaixo daquele lençol edredão branquinho no hotel baixar o blackout ligar o ar condicionado e dormir aí 12 horas seguidas porque eu já dormi muito assim já dormi 12 horas seguidas várias vezes de cansaço mas até aí tudo bem né gente engordar faz parte de um processo assim de adaptação de qualquer outro emprego não é só com aviação que se a pessoa perde foco e engorda mas o que realmente que eu quero falar pra vocês que foi assim o ponto que eu mais que mais me prejudicou na minha vida e na aviação foi o barotrauma que eu tive eu tive dois barotraumas nos dois tímpanos o que é barotrauma gente o barotrauma é o trauma do tímpano então você não chega a romper o seu tímpano você só faz uma cicatriz você quase rompe como se tivesse uma rachadura no seu tímpano porque o que que acontece o tímpano vamos lá vou explicar igual o médico explicou o tímpano está aqui e ele é uma membrana que fica no nosso ouvido e aí o ar entra pelo ouvido e pelos seios da face a gente respirando assim o ar é empurrado pra fora quando você faz assim sabe quando você está gripado você faz assim que as pessoas falam pra abrir o ouvido é super errado mas vamos lá então o tímpano está aqui quando você está lá em cima com a pressurização da aeronave a pressurização empurra o teu tímpano de fora pra dentro então o seu tímpano vai fazendo assim então você vai respirando e o ar vai circulando por aqui sai pelo ouvido ele vai equalizar né então aí um empurra daqui mas o outro empurra de lá um empurra daqui empurra de lá e ele continua fazendo o serviço dele ali porém se você está resfriado se você está gripado e você está congestionado todos os seus seios da face por exemplo estão congestionados com catarro e as vias aéreas estão impedidas não tem esse ar passando por aqui então o que acontece a pressurização de fora do avião empurra essa parte do tímpano e aqui não vai ter a outra parte empurrando pra equilibrar então vai puxando 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 e o que acontece numa dessa rompe o tímpano comigo graças a Deus não chegou a romper mas ele ficou muito torto muito machucado e chegou a rachar então o ideal não é voar gripado se você está em terra está em solo e você vai voar e você está todo congestionado você tem que ir no médico especialista de ouvido e fazer uma avaliação e ver se você pode voar mas eu estava no hotel de Brasília eu estava sozinha minha tripulação tinha ido embora e eu fiquei porque eu já expliquei isso pra vocês não são sempre os mesmos aviões então tem avião que são 5 comissários que são 4 comissários então numa dessa eu fiquei pra trás porque o próximo avião era uma comissária menos então eles foram e eu fiquei e aí eu completei um outro avião que eram que eram 4 comissários ia ter mais um e eu ia acessar mais uma enfim eu cheguei no hotel e eu estava bem mal dor no corpo gripada congestionada o que eu falei vou me entupir de remédio que amanhã de manhã eu estou melhor até porque eu não conhecia a tripulação que eu ia voar eu não tinha o contato do chefe de cabine mas eu jurava que eu ia acordar melhor enfim acordei não estava melhor e aí estava me arrumando pra poder ir pro voo cheguei lá na recepção conheci o chefe de cabine e falei pra ele prazer Ana sou comissária do voo não sei o que aí eu falei olha eu estou doente estou congestionada não sei o que ele virou pra mim e falou assim ah meu amor doente todos sempre estamos é normal bem vinda ao clube eu fiquei assim cri 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 o que eu ia fazer eu era novato acho que eu tinha 2, 3 meses de voo era o rabo da fila eu estava fora da tripulação então quem estava já nessa escala de voo estava todo mundo conversando e falando e olá sabe assim tipo isolado olhando pra unha lendo porque eu lia muito e aí o que eu ia fazer não tinha intimidade nenhuma pra fazer nada e aí eu fui voar e pra meu azar bem também nesse dia a torre pediu pro comandante descer mais rápido do que o normal é possível isso acontecer às vezes por troca de aviões que estão no céu não sei o que mas foi um azar porque também eu não avisei o comandante que eu estava congestionada devia ter avisado fica aí uma dica inclusive tem que se comunicar com todos da tripulação mas eu estava acuada eu estava com medo de sofrer bullying por causa disso que também gente é normal quando você acaba de entrar no emprego novo e aí o que aconteceu na hora que ele baixou o avião já senti estalar aqui na hora que a gente pousou eu fiz o que todo mundo faz que é assoprar pra poder desentupir nessa eu senti uma dor absurda quase o rei de dor e vocês não sabem do bafão eu ia pousar em Guarulhos ia largar essa tripulação e embarcar com uma outra pra Recife eu ia fazer um voo de 3 horas pra Recife aí eu falei com o chefe de cabine e ele falou olha se você sentiu essa dor se você sentiu esse sintoma e você estava congestionada é melhor você sair de voo liga pra escala vai direto pro hospital que a gente está em base a gente está em Guarulhos então é mais fácil pra eles acionarem alguém de reserva pra mandar no seu lugar e foi o que eu fiz eu fui direto de lá pro Rubemberto lá na 23 de maio pro hospital que é especialista de ouvido pra ver o que estava acontecendo e assim né gente tremei na base sou novata já estou dando DM que é dispensa médica já estou saindo de escala estou saindo da jornada e vou levar uma bronca você já acha assim que você está numa escola e vai levar a bronca da diretora sabe porque a aviação tem esse clima bom aí gente o que aconteceu o médico falou que eu tive o tal do barotral nos dois tímpanos e ele me explicou isso que eu expliquei pra vocês e esse médico gente ele era tão contra ser comissário que ele acabou comigo ele falou assim eu não sei o que vocês tem na cabeça de ser comissário essa profissão acaba com o teu corpo você não faz o hormônio que você tem que fazer da noite e dia acho que no outro vídeo eu comentei sobre esse depoimento desse médico que me deixou chocada mas enfim daí o que ele me fez gente me deu corticóide muito corticóide pra tomar repouso absoluto porque é tímpano então nem pra academia eu podia não podia nem correr nem correr nem andar muito rápido eu podia eu tinha que ficar de repouso aí nessa de ficar de repouso o que que acontece você engorda mais ainda porque você tá tomando corticóide você tá na casa em casa você acaba comendo muito e você não ganha as nossas diárias e os quilômetros de voo então do nada sem você se esperar o seu salário aí acaba caindo meu caiu acho que dois terços do que deveria ser porque no final das contas eu fiquei 15 dias fora de voo quase entrei de INSS porque meu barotrauma não curava de jeito nenhum aí você vai e você volta e passa no médico e passa no médico da academia da empresa que você trabalha e aí um te libera gente assim ó é uma coisa é uma loucura uma perda de tempo daí fui liberada pra voo e eu tive depois de uns 2, 3 meses um outro caso de barotrauma também eu tava também congestionada mas eu não estava tão congestionada assim e o comandante teve que descer mais rápido que o normal também e eu tive outro barotrauma mas foi bem leve eu achei que não ia ter dado nada foi uma dorzinha mas fazia pouco tempo que o meu tímpano já tinha sofrido esse trauma né e aí eu voltei no Rubem Berta de novo e foi o segundo barotrauma hoje quando os médicos olham o meu tímpano eles falam que ele é cheio de cicatriz mas pra resumir a ópera senão esse vídeo vai ficar assim enorme né que eu amo falar eu fiquei mais 15 dias em casa tomei mais corticóide acabei com o meu organismo de remédio fiquei sem ganhar meu dinheirinho e eu tenho até hoje essas cicatrizes no meu tímpano e aí eu fui no médico especialista fui ver o que eu podia fazer pra evitar ter isso porque eu comecei a ficar com medo porque a minha ideia quando eu entrei na aviação era tentar ser piloto mais pra frente eu queria seguir carreira só que eu ficava tão gripada tão doente o tempo inteiro que eu não sabia mais o que fazer e aí o médico que eu fui em vários médicos e um deles falou que o ideal pra mim seria operar gente olha isso eu teria que operar porque eu tava com sinusite e eu tava com rinite alérgico eu tava com um monte de it que eu nunca tive na vida e o meu corpo não tava se adaptando a ficar pressurizado lá muito tempo e essa rotina da aviação gente eu passei momentos muito bons na aviação passei esses momentos ruins mas eu queria falar pra vocês pra vocês entenderem como é que é que acontece o que aconteceu comigo mas olha eu vou falar pra vocês eu conheço gente que tá na aviação há anos 20 anos 30 anos nunca pegou uma gripe então isso realmente depende do seu corpo você só vai descobrir voando você só vai descobrir estando lá então não fica apavorada achando nossa eu vou chegar lá vou ter barotrauma nossa eu vou chegar lá e vou cair de cama pelo amor de Deus eu não quero apavorar ninguém eu só quero contar o que eu passei e pode ser que você tenha dificuldade pode ser que não mas isso foi o que eu passei na relação da saúde tá bom e assim pra fazer um desabafo pra vocês o que me deixou mais magoada nessa história toda é que de tanto voltar lá na academia da empresa eu peguei uma médica da própria empresa que eu achei assim eu fui eu senti que eu fui maltratada sabe ela assim ela não me desrespeitou ela não me xingou não falou nada mas eu me senti eu me senti muito mal eu me senti mal eu estou fazendo um desabafo porque eu me senti mal porque ela meio que me deu uma bronca porque ela falou que eu tinha que me cuidar mais que a culpa de eu ficar sempre doente era porque eu não me cuidava que era porque eu não me alimentava bem eu não descansava bem e aí eu falei eu falei assim tá, eu entendo mas essa rotina de comissário não é fácil ela me cortou e falou minha querida mas a minha rotina também não é fácil porque eu acordo 6 da manhã eu tenho que levar meu filho na escola eu tenho que trabalhar eu tenho que ir pra faculdade e mesmo assim eu vou pra academia e nunca fico doente só que o que essa amiga querida esqueceu de comentar é que ela tem uma rotina ela dorme à noite ela tem hora pra entrar pra sair do trabalho o corpo dela está acostumada a almoçar no mesmo horário a jantar no mesmo horário e mais uma vez eu era nova na empresa eu fiquei aquada não consegui discutir isso com ela e eu me senti muito mal e aí quando eu contei isso pra colegas pra familiares e até pro meu marido eles ficaram em choque essa mulher não podia ter falado com você desse jeito porque a culpa não é sua gente porque se você dá um azar ele pega uma escala difícil você vai adoecer eu peguei umas semanas que era apresentação era tudo na hora do almoço então você toma o café da manhã reforçado mas mesmo assim até você pegar duas horas até o aeroporto do local do hotel até fazer o embarque até você poder comer você já passou fome há muito tempo entendeu? e aí você não come direito você vai em uma estação no final da noite então assim ou madrugada você vai de madrugada você acorda quantas vezes eu tive que acordar duas da manhã uma e meia da manhã acordar uma e meia da manhã gente que corpo eu estou acostumada a editar para dormir cinco horas da tarde para acordar uma hora da manhã você não consegue e aí você adoece é normal mesmo você se alimentando então assim eu fiquei chateada porque os médicos inclusive da empresa são os primeiros que tem que saber disso e tem que nos ajudar com isso e a gente eu sempre tomei vitamina vitamina polivitamínico sabe aquele centro como eu falei já minha mãe me ensinou a tomar vitamina C eu sempre tomei vitamina C e eu sempre não quero ficar doente gente eu não queria ficar doente eu cuidava de mim mas ela falou que a culpa era minha que eu tinha que me cuidar mais então o ponto é que eu quero mostrar para vocês é a realidade né a Ana Marcones está aqui para falar a realidade é claro eu sei que vai ter muitos comentários falando que eu só falo mal da aviação que não sei o que não é mal é o que aconteceu comigo eu gostei muito de ser comissária às vezes eu sinto uma saudadezinha mas o quanto paga para o quanto a gente perde de saúde e a gente não é só eu estou falando da saúde física né mas tem a saúde mental também tem vários colegas que saíram de licença por crise de pânico e um monte de coisa mas fica solto para outro vídeo então isso foi o que eu enfrentei e o que me decepcionou eu fiquei na empresa três anos mas eu tinha licença não remunerada então eu vou mesmo por um ano e um ano eu consegui ter sinusite rinite dois barotraumas engordar e deve ter mais coisa que eu não estou lembrada agora que a hora que eu terminar de gravar e falar putz esqueci aquilo mas fica então para um outro vídeo e desculpa eu trazer essas informações para vocês mas vocês querem saber o que acontece e foi o que aconteceu comigo tá então gente é o seguinte só para finalizar eu estou começando a fazer a gravação das aulas e eu quero lançar esse curso até o final do ano então eu vou me dedicar gente de corpo e alma para essas aulas para ficar tudo perfeito redondinho para vocês vou falar no meu Instagram para vocês é todo passo a passo para vocês entenderem o que vai cair nessas aulas o que vocês se vai ter o que vocês querem os valores vou passar tudo lá então pode ser que eu atrase em uma semana ou outra mas vou fazer o meu melhor porque eu gosto muito de gravar para vocês eu gosto muito de estar com vocês é mágico para mim tá então você já sabe o que eu vou falar agora né gostou do vídeo dá um like então até uma próxima e obrigado por ter me assistido tchau 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 tchau